A Mente está no ar, minha gente, sexta-feira aqui em Jundiaí, não só em Jundiaí, outros lugares também é sexta-feira, né? Mas estamos aqui trazendo a melhor programação da Rádio Jundiaíense, eu garanto, sempre com um convidado especial, com um artista incrível que os artistas estão trabalhando nessa pandemia, os artistas estão produzindo, apesar de ter sido a classe mais afetada pelo distanciamento físico, a impossibilidade de shows, de aglomeração de pessoas com aquele siqueiro aceso durante um show, a gente voltou para os estúdios por conta dos artistas, porque estão trabalhando para caramba, né? Hoje comigo o Vini Merola aqui, bem-vindo, tudo bem? Olá, muito obrigado por me receberem aí, é um prazer estar aqui, Tainá. Prazer todo meu, e você está trabalhando aí na pandemia, né? Estou, mas eu não sofri tanto por causa que eu trabalho com produção musical, então eu consegui lidar com isso um pouco melhor. Agora, meus amigos que são apenas instrumentistas, que dependem de show ao vivo, sentiram muito e foram os primeiros a sentir. E tem muitos que sentem ainda, né? Que estão começando os shows agora, né? Sim. Então, você imagina, você ficar sem esperar, sem se programar, lá vai sete, oito meses sem ter a sua renda. Sim. E o deles é uma renda, assim, que normalmente eu já espero uma surpresinha ou não. Sim, não é uma renda fixa, aquela coisa que você está todo mês com aquele dinheiro garantido, né? Exatamente, só que isso foi avançador pra eles. Pra mim, eu não senti tanto por causa da produção, que a produção, o interessante foi isso, a parte de gravação de músicas e tal, não perdeu tanto. Então, a indústria fonográfica na questão de gravação, de produção em box, inclusive lives, começou a acontecer muito e tal, também que mudou pra este lado. O que perdeu muito foi o que dependia de aglomerações, né? Sim. A gente vê aí essa tentativa de retomada de shows, teve alguns movimentos de drive-in, de shows nesse formato, mas também é uma coisa que é super custosa, né? E a gente viu vários bares também fechando, várias casas que recebiam artistas fechando também. Então, essa retomada, na verdade, que ela está acontecendo porque a galera não aguenta mais ficar em casa, né? Porque a pandemia não está resolvida, né? Não tem vacina, enfim, tem essa discussão aí, né? Mas as casas, os palcos também estão se extinguindo, né? E esse movimento dos músicos irem pras lives e trabalharem bastante, principalmente o audiovisual, né? Sim. Deu uma outra cara pro mercado, né? Porque eu vi muito artista investindo em videoclipe, na estética das lives, na qualidade do som de lives também, né? Sim. Não, acabou que é uma questão de necessidade mesmo, né? Então, muitas pessoas foram até à procura de buscar, tipo, o YouTube, que você tem que ter pelo menos mil inscritos para você começar a ganhar dinheiro. Então, assim, as pessoas começaram a fazer esse corre que eles não faziam antes. Por quê? Dependiam também, e eu acho muito legal, assim, que muitas bandas dependiam muito, ou bandas e artistas, usavam muito de, às vezes, uma muletinha do show ao vivo, por causa que, na verdade, o show ao vivo é uma coisa muito... dá um calor na pessoa, dá aquele... Então, assim, tem muitas pessoas que vivem com isso muito feliz. Só que aqueles que estão procrastinando, por exemplo, fazer um produto autoral, de ir para dentro do estúdio, de fazer um material mais intimista, algo que fosse menos dependente dessa euforia, acabou acontecendo. Então, muitas pessoas estão começando a mudar um pouco a visão da própria carreira, né? Principalmente artistas que trabalhavam, por exemplo, com muito cover. Sim, sim. Isso mudou bastante, trouxe uma reflexão também, né? Exatamente. E uma coisa que, na verdade, é interessante que uma coisa leva à outra. A reflexão sobre o cover e o material autoral dentro do Brasil, de maneira geral, tem melhorado bastante, levando as pessoas a ter o seu próprio material autoral. Porque esse conceito de eu, como artista, tenho que ter o meu produto autoral. Isso é muita coisa de capitais, assim. Que capitais realmente vê você como artista e fala, não, deixa eu ver seu som. Deixa eu ver seu som. É o seu que eu quero ouvir. Exatamente. Não, não, cover eu não quero ouvir, eu quero ouvir o teu som. Isso concentrou muito em capitais. E a gente está vendo, começar a melhorar isso para fora das capitais. E eu acho que justamente por causa disso. Porque o acesso está muito fácil. Então, às vezes, você quer coisas diferentes, né? A música está mudando muito, a indústria fonográfica está mudando muito. A gente está tendo acesso a muitos estilos, a muita coisa. Então, aqueles nichos de mercado, eles ainda existem, mas de formas diferentes, né? Hoje cabe muito mais gente nas prateleiras da indústria fonográfica, por exemplo, né? O Spotify, que é um distribuidor aí de música, ele possibilita ali que o algoritmo também reconheça seu som e similarize com algum outro som ali, né? Enfim, tem esse facilitador, mas também tem o mundo de gente que, às vezes, as pessoas ficam até com preguiça de escutar, né? Eu, às vezes, me pego em fases preguiçosas, porque eu só estou revisitando as bandas que eu já gostava antes, né? E aí eu fico me forçando a ouvir músicas novas, bandas novas. Eu fico puta quando alguém fala, ah, porra, o rock morreu, mano, é que você não está ouvindo, você não está ouvindo o som. O rock morreu, ai, não, bom é quando era, ela dizia até, mano, não, para, né? Vamos combinar que tem lá o seu lugar no tempo, espaço, né? Mas tem muita coisa boa hoje rolando, né? De vários estilos e um som visitando o outro também, né? O trap que chega e aí tem uma conversa ali com o rock. Mesmo o funk, né? Que está fazendo umas misturas, enfim, eu acho importante olhar para isso, né? Enquanto indústria. E a música, ela é muito... Ela vai com... As coisas vão acontecendo, ela vai mudando também. Você falou uma coisa que é muito, muito tradicional você ouvir. Eu gosto de ouvir as coisas da época que eu tinha tantos anos, ou isso aqui e tal. Porque a música, ela, normalmente, ela é relativamente nostálgica. Sim, sim. Então, se você conversar, por exemplo, com algumas pessoas, que a adolescência foi ali no período 2005, 2009, aquela parte da MTV, que, cara, o top 1 era evanescência. Tipo assim, olha isso, top 1 era evanescência. Hoje, top 1 é sertanejo. Ou funk. Você vê que mudou muito. Mas, olha aí, se você conversar com essa pessoa, ele vai falar, anos 2000 foi melhor. Se você conversar com as pessoas, por exemplo, dos anos 2000, que teve a adolescência, por exemplo, nos anos 80, eles vão falar, cara, nos anos 80, as bandas, as grandes bandas de rock dos anos 80. Se você conversar com a galera dos anos 80, lá, eles falavam que o legal era, por exemplo, anos 60 Beatles. A verdade é que a música te faz visitar quem você era naquela época, que é onde está o saudosismo da descoberta do mundo, que é a adolescência, que é o lugar que você está descobrindo tudo, está se formando, né? É muito pessoal. Sim. Muito pessoal. É uma coisa que é muito... Por isso que eu nunca curti muito, porque existe o preconceito musical, viu? Sim. Julgar a pessoa, tipo assim, por exemplo, a menina que escuta K-pop, por exemplo. Aí você fala assim, aí, ah, mas que escuta o pop nos anos 2000, até 2014, assim. Você não podia chegar na escola e falar, ah, o cara está ouvindo lá, sei lá, Iron Maiden. Não, o que você está ouvindo? Estou ouvindo Lady Gaga. Ah, então, nunca ouvi isso. E aí a Lady Gaga vai lá e faz um feat com Metallica. Não, então, é isso. Maravilhoso. Não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. Música é música. Mas a gente acostumou a colocar essas barreiras, né? Eu acho que era também uma questão de indústria, de tentar entender, nichar o público, na verdade, né? Que está com a internet. É, mas o público em si, ele é muito mais aberto do que a gente supõe, né? Eu, por exemplo, entrevistei aqui essa semana, o cara falou assim, ah, você gosta de rock, né? Eu falei, eu gosto bastante de rock, mas acho que eu tenho mais CD de música instrumental brasileira do que de rock, por exemplo. Embora eu gosto muito de rock, né? E aí ele olhou e falou, nossa, que legal. Eu tenho mais CDs do Jaco Pastores do que do Motorhead, por exemplo. Que eu gosto do Motorhead. Tá vendo? Então, assim, a gente também fica se prendendo aos estereótipos ali do... Como se veste, o que usa, né? E aí você determina o que aquela pessoa é. E não é assim. Hoje em dia é impossível ser assim, na verdade, né? Tá tão vasto também. Porque se você... Em um clique aqui, você consegue ouvir toda a discografia, por exemplo, do Robert Carp. E aí, ao mesmo tempo, a mesma discografia do Blinkin' Party. Tipo assim, coisas muito... Só que é um clique. Você tá muito... Então, assim, tá tudo na sua frente. Sim. Eu lembro que na minha época... Eu tenho que largar esse na minha época, eu sou uma pessoa de idade, né, gente? Eu comecei a ouvir MTV, mas na época do Fúria, do Gastão, no começo da MTV mesmo, né? Comecinho mesmo. Comecinho mesmo. E lá era o único lugar que eu tinha, na verdade, de buscar som. Então, lá eram apresentadas as bandas, não tinha internet. Sim. Então, assim, eu conhecia a banda por lá, ou na revista Bisa, aí comprava aquele toque fácil de violão pra ver a letra da música, porque não tinha essa coisa. Você dá um clique, a letra tá letra.com.br, tá no YouTube, tá... Tá no Lume, né? É, porra. Cara, é isso. Quando eu comecei a consumir música, o ritual de ouvir música era outro também. A música não era portátil. Você tinha que parar e ouvir. A gente parava e ouvir. Então, chegava um disco na rua, porque era uma coisa coletiva, né? A gente fazia a vaquinha pra comprar disco e tal. E era a casa de um, colocava o disco, ficava todo mundo ali. Era quase uma oração ouvir um disco novo, sabe? Todo mundo em silêncio. E o foco era a música. Hoje não. Hoje você escuta a música trabalhando, no celular, no pão, no ônibus. Enfim, a maneira de consumir mudou, né? Sim. Então, mudou muitas coisas. Inclusive, em relação à produção. Como você produz música. Hoje em dia, há 20 anos atrás, você ter uma banda que tinha um clipe era uma coisa demais. As bandas faziam um clipe pro Fantástico, pra aparecer no Fantástico. Que era o único lugar, antes da MTV, que aparecia vídeo-clipe. Sim. E era muito caro fazer. Você vai produzir uma música, você ir pro estúdio, aí tinha aquele estúdio, aquelas mesas enormes. Tinha não, né? Tem. E aí, você dependia de tudo aquilo. Sim. Hoje em dia, você faz dentro de um quarto, né? A gente tem vários exemplos disso. Eu mesmo passei por um estúdio grande. E hoje, eu tenho uma ilha em casa. Que não foi porque eu tive a sacada e falei, não, porque o bagulho agora eu vou fazer. Vou fazer uma varieta que se abre e tem uma... É, não. Eu pensei assim, não. Porque o esquema agora é esse aqui, vou fazendo uma ilha em casa porque eu pensei... Não, foi na verdade uma questão de necessidade, eu me adaptei e falei, olha só que coisa. Funciona. Aí, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, é que quando você vê exemplos, por exemplo, de... Exemplos, por exemplo. Maravilha. Você vê produtores como foi o caso da Billie Eilish. O lançamento ano passado, o produto mais estudado de 2019. Todo o álbum dela foi feito dentro de um quarto. Tudo bem, questionava os equipamentos e tal. Aquela equipação está nos Estados Unidos, mas você tem acesso às coisas. Mas foi feito num quarto. Não precisou daquilo tudo. Então, isso influencia também muito a questão de produção musical. Como está sendo feito? Está sendo muito mais fácil a banda chegar com o produto meio que pronto para o produtor, por exemplo. Então, o produtor só dá aquele arremate final. Porque antes dependia, o som dependia muito do olhar e ouvido do produtor, além do equipamento. Exatamente. Às vezes, perdi um pouco da personalidade, às vezes, a banda. Às vezes, você vê um caso, por exemplo, da banda que tem... Não, esse aqui foi feito por tal cara. Como é que você sabe? Cara, é parecido com isso, isso e isso. Você está falando do Rick Bonadio? Eu não falei nada. Não, é inevitável. Quando você olha coisas que saíram do estudo do Midas, você vê que tem um dedo ali que as coisas não são parecidas, mas tem uma lapidação ali, de alguma forma, da linguagem do Rick, que é uma linguagem de mercado. A gente estava aqui em off, né? Para você que está nos ouvindo e para você que está nos vendo também. Você não vai ver a parte que a gente ficou trocando ideia, mas eu vou perguntar tudo aqui de novo. A gente estava batendo um papo aqui sobre... É claro, tem os sons do Vini que a gente vai rolar aqui na programação, a gente vai falar sobre essa carreira dele, mas... Você estava me falando que decidiu trabalhar com música com 16 anos. Foi. Foi ali, você está com 28, 16 anos, você determinou que era isso que você ia fazer da sua vida. Sim. Trabalhar com música e aí foi correr atrás, foi fazer... Porque música também é contato, é estudo, é relacionamento, é uma série de coisas, né? Muitas coisas. Porque tem gente que fala, não, música, eu quero ser um rockstar e se limita a querer ser um rockstar. Aí acaba que morre de alcoolismo, né? Com 20 anos. É muito difícil ser músico, apenas ser músico, sendo músico. Você ser como um artista, uma visão de construir uma carreira de fato. Mas quando eu tinha 16, decidi que queria fazer o meu material autoral e tal, como artista. E eu decidi que eu queria fazer em inglês, já. E aí eu comecei a fazer, fiz uma dupla de pop rock americana. O negócio já era assim, já focando lá e tal. Isso foi muito, muito massa pra mim. Mas o que você tocava? O que que... O que que eu tocava? Eu era vocalista e tocava guitarra. Sim. Mas que som? O som era um pop rock americano. Era estilo Jonas Brok. Mas já era autoral. Você não foi tocar cover? Você foi tocar... Totalmente autoral. É um desafio também. A gente foi gravar um disco. Que usado. Foi fenomenal. E foi aí, foi nessa gravação que, inclusive, eu descobri que eu queria virar produtor musical. Nesse processo. Que hoje em dia, produtor musical, artista, virou algo que tá crescendo bastante, né? Sim, sim. James Mooker, Marshmallow. E aí, então, não existia isso na época. Mas, enfim, aí eu descobri que queria muito trabalhar com produção musical. Era aquilo lá que eu queria fazer. Mas eu nunca tinha tirado da cabeça que eu queria fazer a minha cara artística. Só que eu sabia que, já que eu conheci como é que funcionava, eu conheci que era muito difícil, mas eu precisava ter contatos, precisava ter networking, precisava ter grana, precisava ter, cara, conhecimentos. Porque quando você pensa em produção musical, você já pensa nas mesas, né? Do produtor, todos aqueles botões. Mas, enfim, você tem uma, no meu imaginário, pelo menos, é aquela coisa de estúdio mesmo, de coisa técnica e cara, né? Então, a parte de produção musical, ou você vai trabalhar num estúdio, ou você tem uma grana pra investir ali, né? Pra ter o equipamento, pra fazer aula, pra aprender, porque você precisa de conhecimento técnico, né? Eu nunca tive a grana pra fazer um estúdio. Eu sempre, eu sempre, o que que eu fazia? Assim, a princípio eu comecei trabalhando pra estúdios, né? Inclusive, trabalhando pra estúdio de propaganda, inclusive. Mas, e aí, quando eu falei assim, não, vamos começar a trabalhar como produtor, primeiramente, fui acompanhar em produtores, depois eu comecei a fazer parcerias com estúdios. Porque, foi ficando interessante pra mim, porque, já que o áudio foi ficando cada vez mais independente de grandes equipamentos, você foi começar a minimizar a necessidade e aumentou cada vez mais a necessidade de profissionais que se diferenciavam, começou a ter muito estúdio pra demanda funilar um produtor. Então, o artista, ele não tava mais, vou gravar no estúdio de X, é, vou gravar com o produtor de X, né? Inclusive, quando eu troquei de produtora no ano passado, eu falei assim, ó, fiquei preocupado. Falei, não, os artistas que estão comigo aqui, que vão, será que, como é que eles vão lidar com a notícia que eu tô saindo de uma produtora e me tornando um produtor independente? Qual é o peso disso? E quando eu falei com eles, a resposta foi, não, beleza, onde é que vai ser? Então, isso... E já tinha uma credibilidade ali com a galera, porque também é uma conquista no mercado, né? Você tem a credibilidade que, aonde você estiver, a galera que tá com você vai junto, né? Sim, mas, e revela também que isso, não, isso é um acontecimento que eu tô falando da minha história, mas isso é pulverizado, hoje as pessoas não tão mais indo pra gravar num estúdio. Então, isso aí ficou atrativo pra mim, que eu consegui mais fácil ter acesso a, a ter parceria com estúdios e outra coisa, já que a necessidade de equipar, grandes equipar mas diminuiu, eu consigo fazer uma ilha pra mim, eu fiz uma ilha, o investimento que eu fiz foi isso, fazer uma ilha de produção, onde eu consigo fazer pré-produção, eu consigo fazer edição, inclusive, depois da pandemia, que eu fui obrigado a ficar em casa, eu até a finalização de mixagem e masterização de músicas. Isso também, ele diminui o custo geral de uma produção, né? Em termos de logística, de aluguel de equipamento, ou de aluguel de estúdio, isso dá uma diminuída também, né? Diminuiu, também. Só que aí a gente tem outros custos também, que hoje em dia, por exemplo, se hoje eu tenho uma ilha, só que hoje eu dependo muito mais de assinar pacote de samples, softwares, que, por exemplo, e assim, a gente tem que lembrar que tudo é em dólar. Sim. E o dólar tá valendo o quê? Mil reais um dólar. Hoje tá a cotação do quê? Cinco e setenta e seis? Eu não vi, eu vi. Gente, eu não sei, eu nem olho mais, porque eu tenho um dólar que é aquele dólar que você ganha da tia pra colocar embaixo do nhoque, tá? Só mil reais. Rica? Milionária, empresária milionária. Tá complicado. Não, pra compra de equipamento, esquece. Se você quiser comprar um equipamento hoje, tá caído. E a gente não tem uma indústria nacional voltada pra isso, né? Assim, equipamentos nacionais com a qualidade equiparada, tecnologia equiparada, a gente não tem, né? Equipamentos de, cara, de alto nível, só internacional. Você vai pagar caro. E o áudio, ele não é como muitas outras coisas. O áudio, ele, quando a gente fala de gravação, a gente fala de microfones e tal. Pra você editar o áudio, esse processo de edição, mix, as coisas começaram, ficaram mais fáceis. Só que o processo de gravação ainda exige. Então, existe uma diferença muito grande de você gravar com um microfone de seis mil dólares e um de cem dólares. A diferença é muito grande no produto final. Então, não existe meio que um custo-benefício no áudio. Então, nós brasileiros somos muito reféns disso. Muito. Até por isso que, se você olhar, você curte rock também. Você sabe a diferença? Você sentiu a diferença nos anos 2000, por exemplo? Que, por exemplo, um rock nacional, em questão de mixagem, pureza, impacto do som, perdia muito dos estandunidenses, cara. Sim. Muito. Você viu um som de uma banda, não vou falar o nome de banda do rock nessa época. Pode falar, pode falar aqui. Está tão liberado. Mas, não, se você colocasse, por exemplo... Eu não consigo lembrar o nome de banda. Você viu o CPM-22, por exemplo. E você ia bater de frente com o Nicole Beck, na relação de... Não falando de banda, do artista. Estou falando assim. O produto final de mix, de master, gravação e tal. Apanha feio. Apanha rude. Entendeu? Até, se você for para esse âmbito, tem, por exemplo, você vai escutar Rascal Flatts, que é uma banda de country nos Estados Unidos, que eu escuto, se está aqui, que eu curto, cara, a gravação foi feita em 1997, dá uma surra, num bando de música que eu escuto hoje. Mas aqui também, assim, a gente teve uma abertura de mercado nos anos 80, basicamente, que é quando os caras conseguiram comprar instrumento musical, enfim. Nos anos 80, ao que me parece, teve uma abertura de mercado para que os músicos conseguissem comprar melhores instrumentos, né? Você pega qualquer artista aí dos anos 80, eles vão falar da questão dos instrumentos, que daí conseguem ir para os Estados Unidos e trazer instrumento, enfim. E também, o que rolou foi que a gente tinha uma indústria fonográfica muito forte, os estúdios se equiparam e aí ficou muito caro os estúdios se modernizarem nos anos 90. A gente tem um monte de estúdios no Rio de Janeiro de produtor foda pra caralho que está defasado. Ou você vai gravar analógico ou você não grava. Total. E assim, é engraçado, porque esse tempo que você justamente falou que os estúdios fizeram grandes investimentos, aí o estúdio tinha estúdio A, B, C, D, E, aquela demanda absurda, né? Uma SSL, uma mesa de um milhão de reais em todos os estúdios. E aí, essa foi uma parte da indústria fonográfica que eu estava rendendo muito dinheiro. Sim. Era, cara, você vê a banda... E tinha as gravadoras, né? As grandes rendas aí. As bandas, cara, os caras destruíam o quarto de hotel e era dinheiro de padaria. Os caras nem sentiam. Não, vai destruir aí, vai pagar, vai pagar, vai pagar vale, né? É isso. O dinheiro era... Não tinha limite. Sim. Não tinha limite. E aí, a gente veio, encaminhou direitinho para um buraco, que foi aonde veio a pirataria. Começou a funerária, a gente caiu num buraco negro da música. E que era inevitável, né? Com o advento da internet, seria inevitável esse compartilhamento de músicos. A indústria fonográfica não se preparou para isso, né? Para o nexter da vida acontecer. Não. Não, não. A indústria fonográfica estava tão arrogante no alto do seu charuto e whisky, que esqueceu que a galera vai consumir som independentemente de onde vier. Eu gosto de olhar para o que aconteceu com a música em relação ao Nexter. Era a mesma coisa dos Estados Unidos, pós Primeira Guerra, antes da Grande Depressão. Dos bancos. Sim. Da Grande Crise. Porque eles estavam vivendo uma boemia, cara, e tava... PAPUM! Dominamos o mundo, o mundo é nosso, né? É, era uma coisa assim. Anos 20, nos Estados Unidos, a galera tava como, né? Daquele jeito. E aí veio a crise. Então, e foi mais ou menos isso. A música tava linda, maravilhosa. Aquele tanto de dinheiro rolando. E gravadora, assim, ó, pra você ter uma margem. Uma gravadora, ela tinha 100 artistas. Só que só um dava dinheiro de foto. Esse um bancava os outros 99. Então, era uma coisa assim. Olha quanto dinheiro um artista de sucesso gerava. Ainda gera. Mas na época era absurdo. Era muito absurdo. Porque era... Ganhava com muita coisa e ganhava muito. Se você comparar hoje, por exemplo. A gente tá vivendo uma ascendência. Ótimo, maravilha. Estamos muito felizes. Porque agora ninguém tá... Ninguém não, né? A maioria das pessoas está assinando um Sportivy. E não tá baixando de um software P2P pra ficar baixando de graça. Mas ficou mais barato até você assinar o lugar que você tem tudo. Do que você te dar o trabalho. É mais simples, né? Sim, demais. Você gasta pouco. Na verdade, tem um mundo de possibilidades ali. E às vezes compensa mais você ficar horas ali baixando, procurando, né? Você tinha que comprar um disco. Você pagava R$25, R$30 no CD. Sim. Isso na época que era R$25, R$30. E quando eu falei... Quando eu tô falando R$25, R$30, era, assim, 10 anos atrás. Assim, eu lembro de comprar disco, CD, que era tipo 10% do meu salário. Ah, isso, cara. É um absurdo. Eu ganhava pouco, eu era estagiária na época. Mas eu lembro, porque a gente tem hoje, sei lá, o salário mínimo de R$900, R$1.000. O salário mínimo já foi R$270. O salário mínimo já foi R$300. E o disco custava R$30. É. Importado R$50. Ah, mas o que eu arrisco a dizer é que não vai ser mais apenas uma mistura de linguagens. Vai ser realmente um... vai ter uma coisa bem na cara ali. Então tá bolando um R&B, vai fazer alguma coisa pra fazer a troca e vai entrar num rock e depois vai cruzar com o R&B. Lógico que não vai ser uma pastelaria, mas... Sim, sim. Entendeu? Eu acho que vai rolar isso. Vai ficar cada vez mais natural e talvez até imperceptível a ponto de a gente falar que, ok, não é mais uma mistura. Porque a gente ainda fica... Nossa, eu lembro quando o Raimundos lançou o primeiro disco. Nossa, misturou rock com música nordestina. Então era uma coisa, ó, absurda, incrível. Essa terrestre, praticamente, né? Sim, tem artista do sertaneiro hoje que a gente tá escutando música nordestina. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Sim. Que aquele som que você tá ouvindo ali, na verdade, é da cultura nordestina. E a pessoa tá lá em Goiás falando assim... Ah, que é Goiás! Não. Essa coisa de separar também, né? Óbvio que música regional, cada uma tem uma característica e tal. Mas acho que mesmo essas fronteiras dentro do Brasil vão se perdendo, né? Sim. O uso da sanfona no Rio Grande do Sul e o Nordeste, às vezes, sei lá, acho que não tem mais... Cara, a globalização, ela tá sendo quase que forçada. Entendeu? Porque está exigindo isso da gente. A gente, você tem troca de... Por exemplo, você vai fazer uma produção que você vai conversar com produtores e vai falar sobre... Como que você vai falar sobre R&B e não conversar com um produtor, por exemplo, tradicional dos Estados Unidos, que tem uma convivência, por exemplo, com a música africana, tá ligado? Que vem do blues e tal, e aí? Não tem como. Você não tem essa troca e não consegue tirar algo dali. Sim. Porque é legal justamente essa... E assim, quando ele fala de música... Ah, fazer inglês e tal. Mas, cara, eu acho muito doido a gente colocar a brasilidade no trabalho, entendeu? Mesmo sendo um foco com referências gringas e tal, a gente colocar o Brasil ali, que é muito rico. Não, a musicalidade do Brasil, eu acho que ela está um ponto acima de qualquer outra musicalidade, de qualquer outro país. Porque a gente tem muitas linguagens dentro do país. A gente tem muitos instrumentos, que são instrumentos adaptados à cultura brasileira já. E eu acho que a gente não tem uma raiz, uma essência na música brasileira. A gente tem um monte de linguagem. Um monte de linguagem. Então, eu acho... Por isso que há essa riqueza também, né? De se trabalhar a música brasileira. Tem um monte de artista internacional que paga muito pau para a música brasileira. Tem demais. Não, tem demais. A parte rítmica do Brasil é algo reconhecido pelo mundo inteiro, cara. Não só que as pessoas falam assim, ah, o MPB. Não, cara. É porque MPB também, né? Quando a gente pensa MPB, a gente fica pensando na música, nessa MPB. No antigo MPB. No antigo MPB. Mas música popular brasileira é tanta coisa que não cabe mais numa caixinha, aí eles regirem o MPB. É também, mas assim, é... No antigo MPB, que era o clássico, outros clássicos, né? Hoje o MPB existe muito bem, muito vivo. E tá sendo muito bem representado. Pra falar a verdade. Então, eu acho que embora justamente fazer esse mix, entendeu? Juntar... Cara, fazer a mobilização de fato. Usar o que a gente tem a nossa família. Não tem medo disso, né? Não tem medo de romper essas fronteiras aí. Eu acho que, cara, música, quanto mais você desapega, tá ligado? Melhor vai sair. É igual a gente tava falando. A gente não sei se a gente tava falando aqui, a verda, a gente não tava falando em algo. Mas quantas vezes, cara, você escutar a banda e fez um álbum. Ah, e faltou uma música. Os caras vão lá e fazem uma música... Ah, e é isso mesmo. E aí faz o mais solto possível. Cara, fica legal, vamos lançar. Aí, tipo assim, as músicas ficaram 10 horas de pré-produção, essa demorou uma hora. Aí, essa explode. Sim. Então, você fala assim, mano... E aí, né? Qual que é o... Até desapega, velho. Desapega. 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 Acho que... Chegou o link aí da música, acho que eu mandei ego pra você. A gente vai tocar uma música. Ah, não tá abrindo rede aqui. Gente, estamos com problemas técnicos aqui, mas tudo bem, gente. Vini, ó, já fico... Já falo aqui, fica um convite pra voltar aqui pra rádio, pra gente continuar esse papo. Dá suas redes aí pra galera. Eu não sei nem que horas são, eu tô tão perdida. A gente fica aqui no papo, né? E a gente esquece da vida, né? Arroba Vini Merola. Faço assim. V-I-N-I-M-E-I-O-L-A. Vini Merola. Arroba o Vini Merola. Me procura, pode ser no Facebook, Instagram, que tá lá. Pode me acompanhar. Na segunda-feira, eu prometo tocar o som dele aqui na rádio. Peraí, a gente não conseguiu ouvir hoje, mas na segunda-feira a gente consegue ouvir. Já fica aqui na programação também, os seus sons. E aí, eu tenho aquela música inédita sua, que eu recebi uma música inédita. Tem, alright. Vai ser lançada só dia 27. É, pode ser que você escute antes sem querer mentir. A gente faz o lançamento aqui sem spoilers, mas aí já ficou o convite pra sua volta. E, ué, última pergunta, assim, você gostaria de ter uma música sua viralizada no TikTok? Ué, não seria um problema, não. Não vejo nada de negativo. Porque hoje eu vejo, não. Porque muitos artistas ainda têm esse preconceito com o TikTok. E o TikTok, basicamente, é viralizar músicas, né? Eu acho que o tipo de conteúdo que o TikTok faz é um tipo de conteúdo bem específico. Sim. Entendeu? Agora, você tem a sua música gerada por algum desses tipos de... Por exemplo, esses challenges de maquiagem. Sim, sim. Tem que entender que a música explodiu ali, maravilha que explodiu ali, mas ela não explodiu sozinha. Aquela música... Eu detesto essa música. Eu odeio essa música. Só que eu ouvi ela demais no TikTok. Já tá até fazendo maquiagem. E fazia sentido nas dancinhas. Eu ouvi a dancinha e falei, ah, só faz sentido. Mas era a dancinha que eu tava vendo, não tava vendo a música. Entendi. Eu disse, ah, vai explodir, vai... Ah, beleza. É bom também. Tá tudo certo, né? É isso aí. Música para todos aqui. Vini Merola comigo nos estúdios da Rádio Difusora. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado por receber. A sua vinda aqui. Espaço aberto pra você. Venha sempre. Sério mesmo. Sério mesmo. É um convite real. Não é só pra, né, acabar o programa. Não. Que isso. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Prazer todo meu. Galera, ó, vou ficando por aqui. Amanhã não tem programa, nem domingo. Mas, em segunda, tô de volta aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Difusora. É isso. Fiquem bem. Bebam água. Sejam bacanas como coleguinha. E agora você fica com o programa Foca no Enem. Filosofia e português hoje, hein, gente? Beijo. Até segunda. E tchau. Francamente com o Tainan Franco. Nossa, gente. Cara, eu tô passando tempo pra só fazer isso. Eu sou um vídeo. Francamente com o Tainan Franco.